Polícia flagra aglomeração em encontro de carros em Maceió. Funcionários da empresa veleiro fazem protesto e homem morre após trocar tiros com a polícia. É o que você vai ver agora na primeira edição do Compacta, desta quinta-feira, dia 30 de julho. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. A polícia militar flagrou na noite desta quarta-feira uma aglomeração em encontro de carros no estacionamento do Jaraguá, aqui em Maceió. Um vídeo recebido pelo ACTA mostra o momento exato da chegada dos policiais, que flagraram dezenas de pessoas no local. Com o flagrante, os condutores e acompanhantes deixaram o local. E ainda não há informações se alguém foi preso. Funcionários da empresa de ônibus veleiro fizeram protesto nesta manhã na cidade de Rio Largo. Eles cobram pagamento de salários atrasados e férias, recolhimento do FGTS e outros direitos. A manifestação começou às 4 horas da manhã. Os funcionários de diversas áreas ficaram na porta da empresa, no aguardo de uma assembleia para definir os rumos da manifestação. Em Era Piraca, teve até perseguição policial com cara de filme. Policiais estavam fazendo a ronda quando viram um homem em atitude suspeita dentro de um carro. Os militares fizeram sinal para que o homem parasse o carro, mas ele fugiu. Houve perseguição por várias ruas da cidade, até que o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu no muro de um bar. Ele desceu do carro e correu até uma residência. Quando os policiais entraram na casa, foram recebidos a tiro pelo suspeito, que tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi ferido pelos policiais. O suspeito, de 43 anos de idade, foi levado para a unidade de emergência do Agreste, em Arapiraca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quando os policiais revistaram o carro do suspeito, encontraram 49 kg de maconha, uma balança de precisão e um celular. O veículo e as drogas foram levados para a central de polícia. E esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe outras notícias de impacto atual e acesse nosso site, o actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube e mande sugestões para o nosso Acta Zap, 996695352. Até mais!